Senta em cima do meu cacetão, já que tu gosta de emoção Senta em cima do meu cacetão, já que tu quer me dar seu bucetão Tua djeca vai flexionar, de emoção até vai chorar Aquele pique, Bielbiz! Leva mal não em Não tem como ser mais romântico, não leva mal não Bagulho é só putaria, Bielbiz, passa visão Mas ela não quer com carinho, só soca a dom Soca tão soca tão Se toca ela foge, fode, fode, fode Filha da puta safada De joelha pra boquinha Toma a leitada Ela foge, fode, fode, fode Filha da puta safada De joelha pra boquinha Toma a leitada Senta em cima do meu cacetão Já que tu gosta de emoção Senta em cima do meu cacetão Já que tu quer me dar seu bucetão Tua djeca vai flexionar De emoção até vai chorar Aquele pique, B.L.B.I.T.S Leva mal não, hein Não tem como ser mais romântico Não leva mal não Bagulho é só putaria, B.L.B.I.T.S Passa a visão Mas ela não quer com carinho Não quer com carinho, não Só soca dão, soca dão, soca dão Só soca dão, soca dão, soca dão, soca dão Só soca dão, soca dão, soca dão, soca dão Só soca dão, soca dão, soca dão, soca dão Só porra dão, porra dão, porra dão Tá tocando no caridão E ao beat, só mandela Tá tocando no caridão